Eu sou Geraldo Cavalcante, estou aqui direto do Parque das Nações Indígenas Campo Grande e o convite gente é para que vocês curtam, curtam a nossa, nosso canal no Youtube, tá? Geraldo Cavalcante Oficial, sempre vai ter imagens bonitas, documentários de lugares lindos, tá? Deixa eu pôr aqui a máscara novamente, estamos mantendo o distanciamento aqui, né? Mas sempre é bom ter esses cuidados. Então tá, você entra aí no seu Facebook, clique em pesquisar, pesquise Geraldo Espaço Cavalcante Espaço Oficial. Você tá vendo esse vídeo? Então se você já tá vendo pelo Youtube o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, faça o seguinte, eu te convido para você inscrever neste canal, esse canal que só tem coisa boa. Olha, ouvindo o cantar das araras, nesse belíssimo lugar, ali atrás o Aquário do Pantanal, aqui vamos, vamos ficar próximo ao lago. Gente, inscreva neste canal, se inscreva, vai estar, inscrever, clique em inscrever, depois acione o sininho para receber notificações, dê like, faça um comentário, tá? Faça um comentário, vocês já viram a capivara ali, que tem muitos animaizinhos bonitos, né? E eu encerro pedindo mais uma vez, vem com a gente, inscreva no canal, eu preciso chegar em mil visualizações para começar a fazer transmissões ao vivo pelo Youtube. A política, as regras do Youtube para transmissão ao vivo é melhor do que a do Facebook. No Facebook, às vezes a gente tá fazendo, toca uma música e vem o bloqueio, sabe? Parque das Nações Indígenas, Mato Grosso do Sul. Vamos encerrar com essas imagens, chamando vocês, vem com a gente. Obrigado, inscreva-se neste canal, acione o sininho, dê like, compartilhe, comente. Geraldo Cavalcante Oficial. Obrigado. Alô, Campura. Alô, meu Mato Grosso do Sul. Vamos encerrando.